1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4 Era amiga com os seus pés Você é a nossa segunda pessoa E qual é o meu lugar, isso é o meu marido E o meu lugar, isso é o meu marido E o meu lugar, isso é o meu marido E o meu lugar, isso é o meu marido E o meu lugar, isso é o meu marido Transcrição e Legendas Pedro Negri